Caminhar pelos mesmos caminhos que o apóstolo Paulo percorreu é uma experiência transformadora. Das ruas de Damasco às sinagogas de Corinto, cada passo ecoa a coragem e fé desse grande homem. Suas cartas inspiram e desafiam, revelando um legado de amor e perseverança. Seguir seus passos é mergulhar na história viva do cristianismo, onde a luz da verdade brilha intensamente. Sofia sempre teve um fascínio especial por mapas e histórias de viagem. Desde criança, passava horas olhando o Atlas e imaginando os lugares distantes que um dia visitaria. Loira e autista, ela encontrava conforto na previsibilidade dos caminhos desenhados nos mapas. Um dia, ao ler sobre o apóstolo Paulo e suas viagens missionárias, algo dentro dela despertou. Sofia sentiu um chamado profundo para seguir os passos de Paulo e testemunhar as maravilhas do mundo que ele havia visto. Com determinação em comum, Sofia começou a se preparar para sua jornada. Estudou os escritos de Paulo. Aprendeu sobre as culturas e idiomas das regiões que ele visitou. Planejou meticulosamente sua rota, traçando um itinerário que a levaria por lugares como Chipre, Grécia, Roma e mais além. Apesar dos desafios que sua condição de autista apresentava, Sofia estava determinada a seguir seu sonho de explorar o mundo e compartilhar sua fé. Chegando a Chipre, a primeira parada de Paulo em suas viagens, Sofia se sentiu emocionada ao pisar em solo histórico. Visitou cidades como Salamina e Pafos, onde Paulo e Barnabé pregaram pela primeira vez. Conheceu comunidades locais e compartilhou suas experiências de vida e fé. Enquanto caminhava pelas ruas de Chipre, Sofia sentia uma conexão profunda com o passado e uma confiança renovada em sua missão. Em Atenas, Sofia experimentou um choque cultural. Perambulando pela Águara Antiga, refletiu sobre os debates filosóficos que Paulo enfrentou ao pregar o Evangelho aos atenienses. Conversou com estudantes e intelectuais, compartilhando sua perspectiva única como uma viajante autista seguindo os passos de Paulo. Enquanto admirava o Partenon iluminado pelo sol da tarde, Sofia sentiu-se grata pela oportunidade de aprender e crescer em meio a uma cidade tão rica em história. Em Corinto, Sofia enfrentou desafios pessoais e encontrou amizades duradouras. Como Paulo antes dela, ela se viu lidando com divisões na comunidade e o desafio de comunicar sua mensagem de amor e esperança em um ambiente diverso. Ao lado de novos amigos que fez no caminho, Sofia aprendeu a importância da resiliência e da compreensão mútua, construindo pontes entre culturas e experiências de vida. Chegando a Roma, o coração do Império Romano e o destino final de Paulo, Sofia sentiu-se humilde diante da grandiosidade da cidade. Ela visitou os locais onde Paulo esteve em sua prisão domiciliar, refletindo sobre sua coragem e determinação em compartilhar a mensagem de Cristo, mesmo em circunstâncias adversas. Em meio aos monumentos e à agitação da cidade, Sofia encontrou paz interior, sabendo que havia completado uma jornada extraordinária até aqui. Voltando a Jerusalém, onde tudo começou para Paulo e onde Sofia iniciou sua própria jornada, ela refletiu sobre as transformações pessoais e espirituais que experimentou ao longo do caminho. Encontrou-se com comunidades locais e compartilhou histórias de sua viagem, inspirando outros a seguir seus próprios sonhos, independentemente dos desafios que possam enfrentar. Para Sofia, a jornada de volta a Jerusalém marcou não apenas o fim de uma viagem, mas o início de uma nova fase de sua vida. De volta ao seu lar, Sofia continuou a compartilhar suas experiências e conhecimentos adquiridos durante sua jornada. Escreveu sobre suas aventuras em um livro que se tornou uma fonte de inspiração para muitos, especialmente aqueles com autismo que se sentiram encorajados a explorar o mundo ao seu redor. O legado de Sofia não era apenas sobre seguir os passos de Paulo, mas sobre demonstrar que qualquer pessoa, independentemente de suas circunstâncias, pode realizar grandes coisas com fé, determinação e amor. Ao longo do tempo, Sofia recebeu reconhecimento por suas conquistas e contribuições para a compreensão intercultural e interreligiosa. Ela continuou a viajar, agora como palestrante e defensora dos direitos das pessoas com autismo, compartilhando sua história e encorajando outros a abraçar a diversidade do mundo. Sofia sentiu uma profunda gratidão por todas as oportunidades que teve e pelas pessoas que cruzaram seu caminho ao longo de sua jornada. Enquanto Sofia reflete sobre sua jornada até agora, ela sabe que o caminho continua se desenrolando à sua frente. Com um coração cheio de gratidão e esperança, ela se prepara para novos desafios e aventuras, sempre guiada pela fé e pelo desejo de fazer a diferença no mundo. Para Sofia, cada novo dia é uma oportunidade de crescer, aprender e impactar positivamente a vida daqueles ao seu redor. Assim, ela segue adiante, com confiança no futuro e no poder transformador do amor e da compaixão. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos para que a jornada de Sofia continue cada vez mais pelo mundo. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos para a jornada de Sofia. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos para a jornada de Sofia. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos para a jornada de Sofia.